Música Professores da rede estadual de campos também aderiram a greve que começou hoje em todo o estado. Os alunos decidiram ir às ruas para que as reivindicações ganhem ainda mais força. Música Alunos da rede estadual decidiram apoiar os professores. Pelas ruas de campos eles se uniram e com faixas e cartazes reivindicavam uma educação com mais qualidade para todos. Música Em frente à escola estadual José do Patrocínio, os alunos pararam o trânsito. Alguns motoristas deram apoio ao movimento. Música Em campos, 51 escolas estaduais paralisam o serviço a partir de hoje. Três instituições da Faietec seguem pelo mesmo caminho. E os alunos usam a linguagem deles para ajudar os professores nessa manifestação. No cartaz, nada tranquilo, nada favorável para a educação do estado. Vídeos quebrados, ar-condicionado não estavam funcionando, falta de material para os professores, sem tinta para o piloto. Os professores estão tendo, é sério, estão tendo que comprar o dinheiro deles. Até mesmo cartazes foram os professores que deram, ou alunos que compraram a escola não deu, justamente por falta de verba. A saída de funcionários terceirizados também trouxe prejuízo aos alunos. Até a segurança foi ameaçada. Semana passada mesmo, entrou um rapaz para agredir um aluno na escola, entendeu? E assim a gente pode sofrer vários outros atentados como esse, entendeu? Professores da rede estadual do município de São João da Barra também aderiram à greve. Em protesto, os alunos do distrito de Barcelos ocuparam a BR-356 e distribuíram panfletos. Segundo os professores, eles estão no limite. Prejudicados se encontram os alunos hoje com toda essa conjuntura em que a escola se encontra.